Eu quero estar com você E ver o sol chegar E a lua adormecer Sem hora pra acabar Sem hora pra parar E juntos Ver o dia amanhecer Eu, quando vejo você Me sinto flutuar Meu sangue até ferver E Deus abençoar E a noite iluminar E juntos Ver o dia acabear Nosso amor é fogo, é calor E quando a pimenta não tem hora e nem lugar O nosso amor é tudo de bom E a gente agenta Sem hora pra parar O nosso amor é fogo, é calor E quando a pimenta não tem hora e nem lugar O nosso amor é tudo de bom E a gente agenta Sem hora pra parar Pra quem tem o amor apimentado em casa Esse é pra vocês A pimenta que fica mais gostoso Olha lá Eu quero estar com você E ver o sol chegar E a lua adormecer Sem hora pra acabar Sem hora pra parar E juntos Eu, quando vejo você Me sinto flutuar Meu sangue até ferver E Deus abençoar A noite iluminar E juntos Ver o dia acabear O nosso amor é fogo, é calor E quando a pimenta não tem hora e nem lugar O nosso amor é tudo de bom E a gente agenta Sem hora pra parar O nosso amor é fogo, é calor E quando a pimenta não tem hora e nem lugar O nosso amor é tudo de bom E a gente agenta Sem hora pra parar O nosso amor é fogo, é calor E quando a pimenta não tem hora e nem lugar O nosso amor é tudo de bom O nosso amor é fogo, é calor E quando a pimenta não tem hora e nem lugar O nosso amor é tudo de bom E a gente é preto, sempre é hora pra parar Como nosso amor a pimenta não tem hora e tem lugar A gente vai ter que se amar